Ruxo, Kata, Soba Esse Johnny que tá aqui, é o Trabo Martuxa, filha do Tijon e da Belita Teus pais tão humildes e não te educaram com guita Por valores, perdeste a dignidade E hoje dizem que estás a estragar a cidade Assim, tu queres deixar o teu damo da batalha Pelas propostas dos pais Tu dizes que amas, mas é dinheiro que amas mais Por gozo, nigga, não tabulia esfobada até o ponto de trair Mas ontem foi você quem disse, vamos morrer juntos, não há de existir Tu não podes deixar tua obsessão por luxos te humilhar Estranhas tanto com o teu papado arraso que tem embora o seu lar Vocês não ouvem ninguém, os querem correr mais do que deviam Amizade se influencia, quantas amigas desviam Quantas manas usam perfumes trabalhados pra prender homens Porque a fome não tem direito de te fazer trocar tanto de homens Assim deixaste o teu rapero, teu finengou pela viagem no Dubai Depois tão a ficar maluca, depois de gastar que embelequeta Dubai Assim ele tá te vender o sonho que tá dormindo na sala Assim já tá te vender o sonho que vai fazer as malas Tá dizer que vai deixar mulher, né? Pra ficar com você, né? Minha irmã é tudo bungle, nós todos aqui tamo a ver Que esse amor da tua vida, também tem amor da vida dele O homem da tua vida, também tem mulher da vida dele O anjo da tua vida, também tem anjo da vida dele Não se ilude, bebê, ah, não se ilude, bebê Que esse amor da tua vida, também tem amor da vida dele O homem da tua vida, também tem mulher da vida dele O anjo da tua vida, também tem anjo da vida dele Não se ilude, bebê, ah, não se ilude, bebê Que tipo de amor é esse que você não pode ligar aí zero? Que tipo de amor é esse que nunca tem o tempo inteiro? Tá sempre a tirar o anel quando vai se encontrar contigo Não conheces a família, só te apresenta nos amigos Você foi, e hoje deixaste as crianças com teu boy E o teu amante não é de distante, é de perto, isso dói Escolheste caminho sujo e a sujeira destrói E o teu fim será lamentação e rei loi Acredita que vais, vais lamentar bastante Porque esse senhor nunca vai te ver como esposa a sua amante Diz lá, qual é o exemplo que tu podes dar? Diz lá, se a tua família estás a abandonar Assim ele tá te vendendo o sonho que tá dormindo na sala Assim já tá te vendendo o sonho que vai fazer as malas Tá a dizer que vai deixar mulher, né? Pra ficar com você, né? Minha irmã é tudo bungle, nós todos aqui tamo a ver Que esse amor da tua vida, também tem amor da vida dele O homem da tua vida, também tem mulher da vida dele O anjo da tua vida, também tem anjo da vida dele Não se ilude, bebê, ah, não se ilude, bebê Que esse amor da tua vida, também tem amor da vida dele O homem da tua vida, também tem mulher da vida dele O anjo da tua vida, também tem anjo da vida dele Não se ilude, bebê, ah, não se ilude, bebê New Music, só convidá-las